Capítulo 3 Pessoal Como eu posso desistir? Eu preciso dos colegas Na escola que você tem que conviver com coisas Cigarro, drogas, sexo, fabricas Eu quero fazer isso Eu quero que vocês saiam até a tarde Na escola que você tem que conviver Muita coisa a se ver Na escola que você tem que conviver Muita coisa, cigarro, drogas, sexo Você tem que fazer os outros querem ser No mais tarde que você vai enfrentar colegas É naturalmente que eles E é naturalmente que eles Terem que conhecer com os outros querem ser Que os meus colegas exploram diferente Que eles representam que há Estudos, estudos Estudos sobre as coisas, sexo antes de Caso a vida ocorreu, drogas, erradas Caladas Pessoal do futuro Há muitos interessantes com elas Existem a dizer O fato de fazer isso É isso, esses assuntos E tomar próprias decisões Desenvolvimento Desenvolvimento Não Na maioria das minhas vezes Deixaram-me oficiar por outros E que é Particulou E outros definem valores Algum caso será que você Com a encoragem de ver a sua confecção E talvez Que a vez que o mesmo O livro de Miserizarão Recebeu a pressa de Miseritas Existiria o que ele fez Exatamente no lugar Desde o capítulo 2, versículo 4 Imaginamos um ano de fevereiro Feitar o faraó Traz uma mensagem de Deus E os 17 anos Em 11 anos Também do dia E agora Você vai ter que ir Ajudar o cuidado Mais fácil Implausos Para o outro Com quem faz Vos companheiros Você acha difícil O dever que você Gostaria de resistir A versão dos colheiros Que tem Padre Obrigado. 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 Obrigado.